Vamos lá. Aqui dentro do switch eu vou colocar os cases, que são as verificações. Eu vou colocar aqui, então, se a minha inteiro 2 receber o valor 1, então se eu colocar aqui case1, ele vai entender que é esse objeto recebendo esse valor. Poderia ser um texto aqui também, se essa variável obviamente fosse uma string, e poderia ser também outros elementos. Aqui nós vamos fazer seguindo a mesma lógica aplicada no if. Então, eu faço um teste na minha variável inteiro 2 e verifico se ela é igual a 1. Se ela for igual a 1, aí eu vou pegar esse debug aqui, e vou deixar escrito que ela recebe o valor de 1. Ok. E aqui no final eu peço para ele parar, utilizando o comando do break, para que ele entenda e complete esse switch, que aí ele some aquele erro que estava ali. Então, caso seja igual a 1, mostre para mim esse resultado e dê um break. E aqui eu faço os outros testes dentro desse switch, copiando apenas os cases. Então, se for 2, se for 3, ele vai fazendo ali. Então, caso igual a 2, o valor é igual a 2. Caso igual a 3, o valor é igual a 3. Aqui ficou mal indentado esse primeiro. Vamos deixar a indentação padrão aí. Beleza. Ok. Agora, e se não for nenhuma delas? Esse não tem o else, né? Realmente, ele não tem o else, mas ele tem um comando que se chama default. Default é se nenhuma de cima forem satisfatórias. Então, o valor... Qualquer valor não definido, não reconhecido ou qualquer coisa. Se não for 1, nem 2, nem 3, ele cai em valor não definido. Deixa eu ver qual que é o valor dela. Nós temos que colocar 2. Vamos colocar 3. Então, ele vai primeiro mostrar isso aqui, né? Da condição if. Vou colocar aqui, ó. O valor é igual a 3. Condição if. E aqui, o valor é igual a 3. Só para a gente poder ver a diferença lá. Switch. Ok. Beleza. Vamos aqui, então, testar isso dentro da nossa plataforma do Unity. Mando ele executar. E ele tem que me mostrar, né? As duas mensagens ali. A do if, ó. O valor é igual a 3. Condição if. O valor é igual a 3. Switch. Perfeito. Funcionou aí. Né? Perfeitamente. Se ele não fosse igual a 3, ele cairia aqui no meu default, ó. Vou colocar aqui o meu inteiro. 9. Ele vai, então, cair no default. Vou dar um Ctrl S aqui. Comandar executar novamente. Deixa eu levantar aqui primeiro. Vamos lá. Ó. O valor não reconhecido. O valor não definido. É aqui o primeiro do if. E o segundo do meu switch. Então, assim, muito, muito tranquilo. Não tem aí, né, segredo quanto a execução mesmo desses comandos. É bem fácil aí de ser aplicado, né? Não tem dificuldade. Aqui uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar é o seguinte. Quando ele der algum erro, vamos forçar, então, um erro. Aqui é possível nós vermos a linha, ó. Então, ele mostra aqui no CS, né? Qual linha é? Eu cliquei aqui, por exemplo, sobre esse meu valor não definido e tá falando que é ali na linha 67. Eu tenho essas informações. Na linha 67, realmente, eu tenho aí esse valor não definido, que vem aqui desse meu debug. Se eu coloco aqui, por exemplo, pra minha variável inteiro um valor em letra, em texto, ele vai dar erro. Porque essa variável, ela é do tipo inteiro, ela não recebe aqui um valor string, né? Então, quando eu tento executar isso aqui, vamos parar e vamos aqui limpar, ó. Só de parar ali, ele já, ela só pode já ir. Já leu o console e ele já me fala que tem erro. E aqui eu já posso visualizar o erro e visualizar, né, a linha na qual está esse erro. Então, ele colocou aqui pra mim que é, né, aqui no meu modelo CS, linha 16 aqui, a linha 20. Então, eu tenho essa possibilidade de erro aqui, dentre essas linhas, ó. Na linha 16, perfeitamente, eu tenho aqui o meu erro. Então, você vai analisar com calma, né, e vai fazer a correção. Então, ok, nós já temos aí funcionando essas tomadas de decisão. Por enquanto, vai ser só isso aqui mesmo, depois a gente vê mais na prática referente a essa condição. Nós vamos trabalhar na próxima aula já com os laços de repetição, né, que também são muito utilizados.